Ai, cadê a Carol que não chega? Eu tô muito preocupada com ela, já fiz todas as minhas coisas e até agora ela não chegou. Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? Já passou do horário dela chegar da escola. Será que ela esqueceu? Ai, eu tô nervosa. Ah, ali tá vindo ela, vou conversar com ela. Oi, mãe. Peraí, Carol, quero falar com você. Alguma coisa aconteceu. Carol, o que foi? Você chegou tarde hoje? Não chegou no horário certo? Fala, eu tô preocupada. O que aconteceu hoje na escola? Calma, mãe, não aconteceu nada. Nossa, Carol, você tá toda suada. E olha o seu cabelo, tá todo bagunçado. O que aconteceu, minha filha? Ah, é porque eu tinha que fazer alguns trabalhos e acabei brincando demais, sabe? Ah, minha filha, ainda bem, mas você tem que avisar pra mamãe, tá bom? Tudo bem, mãe, na próxima eu aviso, tá bom? Ah, minha filha, ainda bem que não aconteceu nada, hein? Vai tomar o banho que eu te espero pra comer. Ai, não é melhor eu contar nada pra minha mãe, porque senão ela vai lá na escola e vai reclamar pra diretora. E depois as meninas vão me chamar de criancinha, que eu conto tudo pra minha mãe. Ai, é melhor eu ficar calada. Eu não gosto de esconder nada, mas é o jeito. Ai, tô tão cansada hoje, é melhor eu tomar o meu banho. Prontinho, eu terminei de me arrumar. Ai, agora eu vou tomar um lanchinho, porque eu já estou com fome. Ai, por que será que a Priscila não gosta de mim? Eu não fixo nada pra ela. Ai, meu Deus, eu nunca mais vou ficar perto da Priscila, não vou conversar com ela pra evitar essas coisas que acontecem na escola. Uai, filha, falando sozinha, com quem você tá falando comigo? Não, mãe, só tô pensando alto. Ah, tá bom, minha filha. A mamãe vai descansar, que tá muito cansada. A mamãe costurou um monte de roupa que era pra entregar. Ai, é melhor eu ir. Ai, eu acho que eu vou dar uma volta lá fora, até dar o horário de eu deitar. Ai, que dia lindo. Poxa, até as crianças menores têm amigos e alguém pra brincar. Menos eu. Ai, é tão ruim. Ai, que pena que eu não tenho ninguém que mora aqui perto de mim. Ai, vamos aproveitar, né? Andar aqui no parque. Que plantas lindas desse jardim. Ai, que céu lindo. Olha, olha quem está ali. A feiosa da Carol. Eu vou aprontar com ela. Ai, meu braço tá doendo. Ai, quem fez isso? Ai, que dor. Ai, cadê meu óculos? Ai, eu acho que eu quebrei meu braço. Tá doendo muito. É melhor ir pra casa. Ai, tô toda machucada. É melhor ir pra casa. É melhor ir pra casa. Tá doendo muito.